É, muita gente já esperou esse vídeo, cara. Muita gente já me cobrou desse vídeo, inclusive, que é um vídeo de elogio, assim, ao jogador que eu pego no pé, mas, cara, assim, não dá pra gostar dos 32 jogadores do elenco. O Atlético tem muita gente no elenco, e alguns você vai gostar mais, outros você vai gostar menos, mas tá na hora de exaltar o bom momento, constatar o bom momento, analisar o bom momento de Kelvin na lateral direita do Atlético, é o que eu falo. Eu gosto muito da ideia do Kelvin. Tô começando a gostar do Kelvin. Então, deixa like, você que é Kelvinista, comenta aí o que você tá achando das últimas atuações do Kelvin, se inscreve no canal, muito importante, o comentário, o like, se inscrever e, obviamente, mandar um salve aqui pros patrocinadores, a KTO, que ajuda muito a gente. Temos o código lá, três pontos, Evolução Pisos, a United Gym. Vamos começar o vídeo logo, tem muita coisa pra falar sobre esse rapaz. Kelvin é um caso de memória afetiva. O Kelvin é um caso claro de memória afetiva. E um caso claro também, como a torcida, em alguns momentos, é muito mais coração do que razão. Porque, antes dessa sequência, se eu pedisse pro torcedor do Atlético relembrar alguns bons momentos do Kelvin, ele ia relembrar, acho que dois, assim, muito específicos. Assim, o final da Copa do Brasil contra o Grêmio, onde o Jonathan vinha numa fase muito complicada, o Kelvin entra e vai muito bem naquele momento. E o gol contra o Curitiba, um gol que decide campeonato, um gol muito bonito, aquele petardo de fora da área. Só que aí que tá. O Kelvin é um jogador, nessa sua trajetória no Atlético, que ele ainda é muito jovem. Eu confesso que eu nem sei quantos anos o Kelvin tem de cabeça. Chuto 21, 22 anos, sabe? O Kelvin tem... Calma aí, tô acessando o Google aqui, cara. Mas é um jogador muito jovem, 21 aninhos ainda. Então é natural este momento de oscilação. O meu grande ponto é que a oscilação do Kelvin, ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é uma oscilação que ela passa por jogos muito ruins contra times consolidados e jogos ok, pra bom, contra times muito ruins. Sabe? No próprio Brasileirão passado, o Kelvin teve alguns bons momentos ali. Muita gente vai lembrar, ah, mas naquele jogo contra o Grêmio. Grêmio rebaixado. Ah, mas fez gol contra o Sport. Sport rebaixado. Sabe? Então, assim, eu sou um cara que super defende os jovens. Eu acho que o Atlético, ele precisa desse passo de ser mais autossuficiente na hora de revelar jogadores. Mas até outro dia eu tinha certeza que o Kelvin era carta fora do baralho. O que vai de contra é muita coisa que eu acredito, né? Vai em contra muita coisa que eu acredito. Acho que o Kelvin, ele vai encontrar o Fena piazado, ele vai encontrar o não se descarta jogador, rótulos que eu tenho aqui. Mas eu realmente não conseguia ver um jogador competitivo. Eu realmente não conseguia ver um jogador que estava preparado para o calendário que o Atlético tem. Um jogador que está preparado para o cenário que o Atlético se encontra, sabe? Então, assim, é um momento meio complicado, assim, para a gente falar de um Kelvin titular. Só que a vida é dessas, né? Entra no jogo, vai bem. Aí entra no jogo depois da assistência, mas calma. A gente ainda tem mais coisa para falar. Porque, paralelamente a essa inconstância do Kelvin, tem uma inconstância na lateral direita do Atlético, né? Esse que é um ponto também. Não é um Atlético que viu o Marcinho ter bons momentos, mas nunca torcida a comprar o barulho do Marcinho. Obviamente, pelo caso policial que envolvia o Marcinho. Enfim, é um cara que precisa pagar na justiça por tudo que fez. Mas o Marcinho teve momentos melhores, mas nunca teve esse barulho sendo comprado. Em 2020, a gente teve que trazer o Jonathan de volta, porque o Kelvin não estava dando conta do recado. Sabe? O Jonathan vai muito bem naquele momento. Em 2022, tem a chegada do Orejuela, que logo consegue juntar a antipatia. Então, você tem, assim, uma promessa que é extremamente inconstante. Você tem uma posição que ninguém consegue se firmar. Então, é difícil. O match, ele tem tudo pra acontecer, mas ele não acontece, sabe? E desde o jogo contra o Ceará, ali, onde o Kelvin entra no finalzinho, no lugar do Eric, existia até essa pressão, né? Pô, vamos botar o Eric. O Eric sendo um volante jogando pra lateral, mas existia essa pressão. O Kelvin veio numa tomada boa, assim. Foi bem contra o Ceará. Foi bem contra o Tocantinópolis, fazendo gol, dando assistência. Foi ok contra o Fluminense. Foi bem contra o Libertar, num jogo pesado de Libertadores. Se a crítica era em relação ao nível de enfrentamento, aumentou o nível de enfrentamento do Kelvin. E ele vem conseguindo manter o nível de atuação. Então, eu separei até alguns números pra gente ver aqui, que eu acho importante a gente também trazer o que ele vem fazendo de bom, né? Vou botar aqui na tela. O Kelvin, nesse período, né? Desde o jogo contra o Ceará. Um gol, uma assistência, três passes-chave. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem, sabe? Números interessantes, um gol, botou os companheiros três vezes em condição de finalizar, uma assistência. Mas aí que entra. O Kelvin melhorou defensivamente. Era algo que eu não esperava. Você tem no futebol brasileiro, laterais com muita dificuldade defensiva de mapear a zona, de ver o adversário chegando, de enfrentamento de um contra um. E você vê aqui o Kelvin com 10 cortes, 3 interceptações, 9 desarmes. São mais de 20 ações defensivas corretas e 13 duelos vencidos. Para um Kelvin que parecia muito frágil, essa melhora defensiva é um recado para essa briga por posição. Fala, cara, eu consigo dar conta. Eu consigo ser esse jogador que a torcida pensava que eu era, sabe? E eu consigo entregar ofensivamente, o que o Kelvin, assim, sempre entregou. E dá para entender também que ele vive uma melhora defensiva. Porque não dá para a gente avaliar, seja de atacante, seja de zagueiro, seja de lateral, seja de volante, um jogo de um jogador só com a bola ou só sem a bola. A gente precisa avaliar dos dois. E você não tinha esse equilíbrio. O Kelvin, ele começa a ser um jogador mais equilibrado. Ele começa a mostrar mais valências. E ainda perde um número considerável de bolas. Mas isso do Kelvin mostrar ser um jogador muito equilibrado, uma crítica que eu tinha, por exemplo, era um Kelvin só de corredor externo. Só de passar na ultrapassagem. Só de ocupar ali quase do lado da linha. A gente já viu o Kelvin, por exemplo, no jogo contra o Libertar, começando a jogada do gol por dentro. Sabe? Então, são nesses mínimos detalhes que a gente vai entendendo a evolução do jogador. Que a gente vai entendendo como o jogador, ele vai crescendo. Vocês podem falar, ah, mas isso era óbvio que ia acontecer se não tivesse sequência. Não sei se era óbvio ou não. Muitos profissionais passaram lá e nenhum deu essa sequência para o Kelvin. Mas que legal que com um treinador experiente, como é o Luiz Felipe Scolari, ele vem crescendo, ele vem dando uma resposta, sabe? A gente sempre fala do papel do treinador em relação a jogadores específicos. Como o treinador pode fazer a diferença. E assim, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, o Filipão não parava de gritar o nome do Kelvin. Talvez um treinador que pegue no pé do jogador, um treinador que esteja ali marcando firme, por constatar também que ele tem talento, pode ser algo muito legal da gente ver. Porque o Kelvin, ele tem polêmicas fora de campo também. É um jogador que tem ali uma vida noturna. É um jogador que já teve alguns desentendimentos ali no CT, sabe? Então, ao mesmo tempo que é um garoto muito querido, é um garoto que ele está passando por um processo de amadurecimento futebolístico. E ele está passando por um processo de amadurecimento pessoal. A gente não pode esquecer que jogador de futebol também é gente, sabe? Em alguns momentos, eu confesso, até eu esqueço. Eu não sou perfeito. Eu estou torcendo para eu estar errado nessa avaliação do Kelvin. Sabe? Que o Periquito consiga voar. Um jogador que já foi sondado por clube europeu, já participou de seleção de base. Então, assim, o Atlético, ele pode conseguir uma boa solução, já que o mercado não tem tantas soluções, para a lateral direita, sabe? O Kelvin ainda acho frágil. Não é que ele, porra, queimou minha língua. Ainda acho que é uma incerteza. É muito mais uma dúvida do que uma afirmação. Mas eu acho que esse processo de ir devagarinho, esse processo de um passinho de cada vez, vai fazer com que o Kelvin, ele busque tanto essa sustentação que falta ao futebol dele. Essa constância que falta ao futebol dele. E acho que é um exemplo para outros jogadores, sabe? Cara, não se descarta jogador. Eu posso estar aterrado falando isso, mas, por exemplo, o Lucas Halter da vida, que é um jogador que vem sendo muito cobrado, vai chegar o momento que tudo vai se alinhar ali. E você vai começar a ser utilizado ou não também. Ou mais vale a pena uma mudança de áreas. Mas esses números aqui são muito chamativos. O momento, acho que acaba chamando a atenção também. Não sei se nessa altura da temporada, quase no meio da temporada, se imaginava essa reviravolta do Kelvin. Mas, assim, quanto mais o Atlético tivesse jogadores que dão conta do recado, entregam, não adianta fazer a nota 6 ali. Acho que o Kelvin vem até fazendo uns 6,5, 7. Sabe? Mas é isso que a gente procura. Óbvio, você vai ter coadjuvante, você vai ter protagonista, mas você vai ter aquele jogador que não compromete. Se até o final da temporada o Kelvin for um jogador que não compromete, na temporada que vem acho que ele pode dar um passo além de ser aquele cara decisivo. E a partir do momento que ele não compromete também, ele vai ganhar confiança. Ele vai ganhar fôlego para, por exemplo, subir no ataque, tentar um cruzamento, fazer um gol. Enfim, rapaziada, é isso que eu quis trazer para vocês. Dando um pouquinho aqui, ó, braço a torcer. Vive boa fase, o periquito. Evolução completa. E não se descarta, jogador. Forte abraço.